Salve, galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje eu vou fazer aqui um saque da corretora da Jantec. Pra quem tem me acompanhado no Instagram, sabe que esse ano eu tenho postado praticamente todos os meus trades. Eu tô nessa pegada desse ano lá no História, a galera que me acompanha já consegue entender um pouco da minha cabeça, um pouco do que tá rodando, como que eu me comportei naquela semana. Então é legal postar essa realidade. Aí já quebra também aquele paradigma, né? Será que vive de mercado? Será que não vive? Marcelão já gosta de acabar com essa novela. Então hoje, como vocês estão acostumados, eu tô postando muita operação, muita ordem, muita análise. E hoje eu vou tá postando aqui um saque, legal? Vou tá sacando da corretora aqui, vou tá sacando 105 mil dólares, tá? Que vai dar mais ou menos aí, convertido pro real de hoje, vai dar mais ou menos aí, 577 mil reais. Beleza? Vou seguir um passo a passo aqui, bem tranquilo com vocês, porque assim, eu vou sacar pro boleto bancário. Cara, já há muito tempo, o boleto bancário tem sido uma das melhores opções da Hantec, porque tem sido mais barato as taxas e tem caído mais rápido na conta. Esse tipo de saque, eu já fiz um vídeo anteriormente aqui no meu canal, que eu saquei quase meio milhão, e cara, aquele saque que eu fiz caiu em 2, 3 dias. E esse aqui também vai cair em 2, 3 dias e é muito rápido. Lembrando pra você que tá chegando agora no meu canal, né gente? É o seguinte, isso aqui é fruto de muito trabalho, tá? Tem 20 anos de estrada, hoje eu tô boletando alto, graças a Deus. Então não se iludam com o valor, tá? Se apeguem, falam, cara, legal, o cara tá sacando de corretora, o cara tá operando pesado, o cara realmente opera em alta performance. Leve esse tipo de conteúdo, leve por esse caminho, entende? Não leva isso, pô, nossa, meu valor aqui, eu vou sacar também. Não vai caindo nessas agora, porque talvez você não esteja ainda no nível pra chegar nessas questões operacionais que eu tô hoje, pô, 20 anos de estrada, então é isso. Vamos compartilhar minha tela aqui, já lembrando, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal aí, pô, qual é o canal do Brasil, que o cara mostra saque, que o cara mostra análise, que o cara mostra ordem, no Brasil hoje não tem. Então é o seguinte, já deixa o like aí, que é importante pra gente, e compartilha o vídeo e comenta aqui embaixo, ó, comenta aí o que vocês quiserem aí, e vamos que vamos. Tela compartilhada, vamos vir aqui, ó, withdrawal, vamos vir aqui na segunda opção. Tá vendo que os meus aqui já tem, né? Wild Transfer, boleto, Skrill, eu tenho duas opções de boleto, né? Eu vou vir aqui na segunda opção, tá, gente? Que vai ser a opção pela PagSmile, a opção mais rápida, cara, e mais barata, impossível hoje, e muito rápida, tá? Vamos já preencher os dados aqui? Cara, eu vou sacar aqui 105 mil, valorzinho USD, tá? Vamos sacar aqui 105 mil, 636.88 aqui, vamos sacar 105 mil, 088, 105 mil, 636.88, ponto. É, meu nome, né, vamos colocar meu nome aqui, olha só, gente, muito fácil, ó, coloca o e-mail, só agência e conta, pessoal, só isso. Número de telefone, CPF, número da agência agora, deixa eu pegar aqui meu WhatsApp, porque eu não sei o número da minha agência. Bank, corrente, deixa eu traduzir português aqui, né, porque o meu inglês é péssimo, gente, leva mal não. Mas eu tenho que ter certeza aqui, tá? Quanto a corrente. O Itaú, no caso eu vou sacar para o Itaú, tá? E o número da agência bancária. Todos os dados preenchidos corretamente, dá uma conferida aí, né? 105 mil dólares, 636, 577 mil reais, vamos aqui, fruto de muito trabalho, até uma emoção aqui, ó, vou clicar aqui, aquela emoçãozinha. E é isso, sentimento nenhum, gente, sentimento nenhum, normalidade, é isso que a gente precisa fazer, né? Tá sempre normal aí, não colocar emoção no mercado nunca. Isso aqui, cara, resultado de alguns trades que eu fiz aí, que eu já tenho postado no Instagram de algum tempo, tomei umas paladinhas no meio, ganhei alguns, ainda deixei margem lá ainda, deixei grana pra caralho ainda. E vamos que vamos, tá? Ação bem sucedida, seu saque será processado nas próximas 24 horas, ok? Então em 24 horas, praticamente aí vai ser processado o saque e mais ou menos aí 2, 3 dias já cai na conta. Pra cair na conta, tem que operar, tem que apertar o botão, tem que saber o que tá fazendo. Que nem eu falei, não se iluda com o valor, é 20 anos de estrada. Opera do teu tamanho, opera com a tua mão, e daqui em sábado, daqui logo ali, ó, você já tá operando com a minha mão. Hoje, pra eu tá operando com a mão que eu tô operando hoje, cara, lá atrás, há 20 anos atrás, eu tava ali operando com a mão que vocês tão operando aí, muitas vezes, entendeu? E às vezes batendo menos cabeça, né? De tanta informação que tem na internet, vocês acabam ficando confusos. Então esse tipo de vídeo aqui acaba mostrando também que todo mundo é capaz, que todo mundo pode, que todo mundo pode chegar lá, e que hoje eu tô sacando um valor bacana, já virou rotina a minha vida, graças a Deus, e faz parte do meu trabalho hoje. Legal? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e vamos que vamos. Até aí! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma